O meu voltou, chama a galera de novo, como é que tá o áudio meu? Tá bem? Como é que estão as coisas aí? Como é que estão as coisas? Funcionando bem? Chama a turma de novo? Engraçado, né? Três horas da tarde, deve ter um monte de gente fazendo live três horas da tarde, eu tentando fazer em horários atípicos e eu já vendo que não vai resolver. Beleza, o áudio tá bom, só dá um ok aí pra ver se o áudio tá bom, vai convidando os amigos aí, pega a setinha, vai encaminhando, o áudio tá bom? Tá tudo bem? Me dá um retorno do áudio, me dá um retorno do áudio e vai chamando, vai chamando a turma, me dá um retorno do áudio, me dá um retorno do áudio, como é que estão as coisas? O do Marcelo tá péssimo, o do Marcelo tá péssimo. Tá me ouvindo agora, Léo? O do Marcelo tá caindo, então eu vou tocando aqui, que pena, que pena que o do Marcelo está falhando aí, tá? Então eu vou tocando aqui, gente, tá? Eu vou falar sobre treinamento funcional, não vai, Marcelão, tá travando, tá travando. O meu tá indo, gente. Então, Marcelo, fica pelo menos ao vivo aí e escreve quando o pessoal comentar, tá? O pessoal escreve. Ele fica ao vivo e a gente tenta conversar com ele pelos textos aí, tá bom? Vamos lá. O tema é treinamento funcional e, como eu tenho falado, a gente percebe que falar de funcional, eu tenho apresentado que ele tem várias possibilidades, né? Várias possibilidades para poder caminhar. Dessas possibilidades aí tem aspectos da biomecânica, nós temos aspectos da bioquímica, nós temos aspectos fisiológicos, nós temos aspectos de características emocionais psicológicas, nós temos características também nutricionais, que faz parte dessa relação funcional. Então, quando eu penso em treinamento funcional, Tereza, eu voltei desde o começo, porque o do Marcelo tá horrível de comunicação. Você vê que a imagem dele tá aí, mas não tá saindo som e não tá funcionando. Então eu vou tentar tocar sozinho aí. O Marcelo tá aí, mas não aparece som, só aparece a imagem dele embaçada. Eu vou tocando, tá? Então a gente tá falando de treinamento funcional. E se ele conseguir restabelecer, ele entra aí. Senão a gente vai tocando em respeito a vocês aí. Então quando a gente pensa na funcionalidade, a gente pode agora contextualizar isso daí numa prática. E o Marcelo vai tentando aí depois. Numa prática. E quando a gente pensa na prática, há aquela relação do estímulo aplicado, que é a carga de treinamento, um desequilíbrio, que é a homeostase agora tendo desajuste, né? O desequilíbrio. E também a possibilidade de um reajuste. Então, é... A gente entende claramente, só me dá o ok aí se tá bom agora. Se claramente, como é que o corpo agora ele vai responder? É, o do Marcelo tá caindo direto. Eu tô tentando e tá caindo. Tá? Ó, eu vou tentar pela última vez o Marcelo. E aí, se não conseguir, eu vou tocar sozinho em respeito a vocês aí. Ó, eu tô tentando aí pela última vez. Vou tentar pela última vez aí. A gente tenta caminhar. Se não der, eu toco sozinho. E o Marcelo vai interagindo aí. Escrevendo, falando alguma coisa. Pode ser assim? Ó, Marcelo. Ó lá, ele aparece, mas o áudio não aparece. Tá? Então, puxa, eu vou tirar. Então, mas não dá pra te ouvir. Não vai. Me ouve, Léo. Não vai. Então, ouve, mas vê aí. Caiu de novo. É. Não. Não ouço. Não ouço. Fica online e vai respondendo. Não vai. Não me ouve? Eu te ouço. Eu... Como vai, Marcelão? Eu tô te ouvindo aqui. Então, vamos lá. Peço perdão aí. O Marcelo teve vários problemas no Instagram. Eu acho que o Instagram tá com um grande problema aí pra todo mundo. Luiz Claudião, Bosi, Deus te abençoe, parceiro. Bom, vou tocando sozinho. Depois eu faço uma live aí com o Marcelão. Que pena, viu? Que pena. O Marcelo vai ficar aí. Ele vai ficar presente e ele vai estar respondendo, tá? Então, Marcelo, não sai. Permaneça aí e vai respondendo. Tá bom? Pode ser? Dá o ok de novo aí. Então, ó. Vamos lá. Porque quando a gente pensa em treinamento funcional, então, ela envolve, que a gente tá observando aí, vários conjuntos de fatores pra analisar. Alguns deles eu acabei de citar, né? Beleza, Marcelão. Fica aí. Alguns deles eu acabei de citar o olhar da biomecânica, o olhar da bioquímica, o olhar de aspectos emocionais, socioafetivos, o olhar da nutrição e, obviamente, um olhar da capacidade muscular que envolve capacidades biomotoras, que alguns autores chamam de capacidades funcionais. E quando eu digo isso, a gente tem que entender que nós temos essas capacidades, que ela faz parte da natureza do ser humano, como dentre elas nós poderíamos citar a capacidade da força, a capacidade de resistência, a capacidade de flexibilidade e, obviamente, as suas manifestações, as suas características. Por isso que quando a gente analisa todo esse contexto de funções, há um consenso que alguns autores, eles amarraram no entendimento que eles acabam atrelando o treinamento funcional, o treinamento funcional... Beleza. Deixo os comentários pra perguntas e respostas vindo do professor Marcelo. Legal, Tiagão, é isso aí. Daqui a pouco eu vou falar perguntas pro Léo e pergunta pro Marcelo. Aí você se escreve para o Marcelo, aí ele responde, para o Leonardo, aí eu respondo, sem nenhum problema. Então, alguns autores, eles consideram o treinamento da seguinte característica. É uma relação de forças externas num realinhamento ou um ajuste imediato que vai se dar sobre relações de forças internas. Vamos tentar entender esse contexto. Primeiro, forças externas, nós poderíamos pensar no treinamento, por exemplo, exercícios guiados, como, por exemplo, exercícios que estão utilizando agora elásticos aí nas casas, no qual estão aplicando o treinamento aí em isolamento. Poderíamos pensar também em forças externas, a própria calistenia, o trabalho do corpo mesmo diante de uma ação da gravidade, as alabancas e os seus braços aí de resistência sendo aplicados diante de exercícios com o próprio corpo. Poderíamos também relacionar forças externas com a própria relação de mudança de altimetria, ou seja, um terreno mais em declive diante dessa relação do que o corpo agora ele vai tentar, de todas as formas, buscar uma estabilidade. Então, nessa relação da estabilidade, é o grande ponto, porque aí envolve uma grande magnitude de trabalhos de forças externas multiplanares, e quando eu digo multiplanares, é uma visão 3D do corpo em movimento, que aí envolve o plano frontal, plano sagital, plano transversal, o seu eixo e, obviamente, o seu movimento diante desses multiplanares. Então, logo de cara, a gente percebe que, numa condição de uma eficiência melhor da função, por exemplo, do sujeito estar no meio ambiente, é ele ter estímulos multiplanares. Ou seja, que o treinador que venha trabalhar com o movimento corporal, ele traga uma adequação da distribuição dos volumes adequados dessas cargas ou forças externas diante de N possibilidades de planos de movimento. Porque, de uma maneira comum, nós temos uma tendência natural de trabalharmos sempre em anterioridade. Então, há uma característica muito mais de trabalhar no plano sagital, nos movimentos de flexão e extensão. E isso acaba trabalhando uma limitação funcional da capacidade do corpo, agora, estar diante de vários estímulos aí, que são estímulos que a gente chama de previsibilidade e estímulos de imprevisibilidade. Tudo isso é treinamento. Treinamento baseado nos princípios básicos do treinamento esportivo ou treinamento físico, que nós chamamos hoje de treinamento de função ou funcional. Particularmente, eu gosto mais do termo treinamento multicomponente. Eu acho um termo mais... Ele me agrada mais. Não que o treinamento funcional não é um termo que me agrade, desde que se entenda todo esse contexto. E nem que o treinamento multifuncional também me agrade. Ele agrada, porque ele traz uma ideia de uma visão holística dos trabalhos aí. E eu gosto do termo mais multicomponente, que são vários componentes para analisar para uma relação de forças externas e forças internas. Então, quando a gente pensa na previsibilidade e na imprevisibilidade, é mais ou menos assim. Eu vou levantar da cadeira. É previsível. Levantei, sentei. Isso é previsibilidade, no qual há um plano e eixo movimento, no qual há uma capacidade de força e no qual eu posso realizar ela durante um tempo sob tensão maior ou um tempo sob tensão menor, ou eu posso executá-la extremamente rápido ou extremamente lenta. Então, são características metabólicas e fisiológicas que eu estou impondo essa resistência dada por uma força externa e o meu corpo agora vai dar respostas. exemplo prático desse contexto da previsibilidade. Eu estou levantando e se eu não tiver uma relação de uma resposta de forças internas, eu posso ter uma tendência ao levantar de projetar o meu corpo muito para frente, descaracterizando o levantar. Então, eu acabo trazendo, muitas vezes, uma sobrecarga de necessárias para outras estruturas mecânicas, que para aquele movimento não seria necessário para tal. Então, vocês começam a entender que a funcionalidade, ela parte de um princípio, de uma previsibilidade, que é o que eu mencionei agora, mas pode ser um lado de imprevisibilidade. E essa imprevisibilidade é importante vocês entenderem. Por quê? Porque eu posso também estar conversando com vocês e, ao levantar da cadeira, por exemplo, o chão, eu não percebi que ele está com sabão e água. E eu estou com um chinelo que é, ele não tem a capacidade de gerar atrito sobre o solo, então ele escorrega. E aí, ao levantar, eu me deparo com uma situação de imprevisibilidade. E o meu corpo agora tem que ter respostas de forças internas, diante de uma alteração de forças externas, que ele venha dar uma capacidade rápida de estabilidade, diante de uma situação de instabilidade e imprevisibilidade. Por isso que, quando você vai trabalhar com treinamento, pensando nesse contexto, é algo muito bacana, porque ele envolve uma complexidade tão legal, tão atrativa e que gera um tesão enorme de entender essas relações e as interconexões entre eles, que desperta você cada vez mais a se aventurar no estudo sobre treinamento. Então, quando você pensa nessa relação da previsibilidade, da imprevisibilidade, de uma relação multiplanar, é interessante, porque eu também posso estar levantando agora e realizar uma rotação, que aí eu tenho uma ação agora de um outro plano, que é a relação do plano transversal. Então, eu estou tendo somas de planos e eixos de movimentos que vão se tornando um simples trato de levantar e sentar dentro de uma eficiência de uma relação de ferramentas maiores em relação às funções diante dessas relações dos planos e eixos de movimentos. Isso é muito legal. Então, a gente pode agora entender essa relação multiplanar. Agora, é óbvio que essa relação multiplanar envolve multissegmentar. Por que é multissegmentar? Porque envolve vários segmentos agora nessa relação multiplanar, nessa relação de forças externas, forças internas, e que não é somente uma flexão de cotovelo ou uma extensão de cotovelo. Por isso que a máxima sempre prevalece. O sistema nervoso, ele é muito, muito louco, muito inteligente. Ele é tão inteligente que ele prega surpresas, às vezes, em nós que trabalhamos, por exemplo, com musculação. Exemplo típico, pensando agora na relação multissegmentar. Vamos imaginar um exercício como cadeira extensora com predominância na articulação do joelho. Ou seja, você vai fazer uma extensão do joelho envolvendo o plano sagital na extensão em relação ao joelho. Legal, bacana. Mas você percebe que em muitos e muitos sujeitos descondicionados no aspecto de funcionalidade, é comum, mas não é normal. É comum, mas não é normal, porque é uma diferença. Comum, ele pode acontecer. Acontecer normal não significa que é correto. Então, é comum o aluno iniciante a fazer uma cadeira extensora, ele sair do assento na hora que faz a extensão do joelho. E eu não estou falando de relação à insuficiência, ao encurtamento, eu não estou falando disso só. Isso também faz parte da melhora da funcionalidade, principalmente pelo quesito da biomecânica, da cinésio. O que eu estou querendo dizer é que pela via do sistema nervoso, quando você faz uma extensão do joelho numa condição agora isolada, de segmento ali, há uma tendência de uma projeção da pelve para frente. Porque o sistema nervoso, ele acredita que você está executando a marcha que seria realizada com a dominância do joelho, junto com a dominância do quadril. E aí, não adianta você agora querer colocar a mão no quadril do sujeito, ou na pelve, ou na crista, para gerar uma estabilidade. O que deve ser feito nesse sentido, obviamente, é identificar os encurtamentos desses equilíbrios musculares, mas, de maneira alguma, impor uma ação de uma prótese, no sentido de você agora tentar estabilizar com as suas mãos esse sujeito que está buscando agora a estabilidade diante da execução de uma dominância do joelho. Por que você perde? Porque o corpo humano, você tem que entender que essa relação da instabilidade, ela faz parte. Você gera um ambiente de grande estabilidade para o teu corpo gerar estabilidade. Então, o que você tem que entender, que nesse exemplo aqui citado, numa característica segmentar de uma dominância de joelho, e você impõe a mão agora sobre a crista, tanto à direita quanto à esquerda, para tentar estabilizar o cara sobre o apoio das costas, ou manter assentado ali no banco, você permite a ineficiência do que o próprio... a eficiência que o sistema nervoso daria de resposta diante desse processo. Em outras palavras, você está deixando a atuação do sistema nervoso, fazer a execução dele, a realização, e aí você agora limita esse trabalho funcional do processo neuronal. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque a tendência nossa é muitas vezes trazermos rótulos do que pode e o que não pode, porque tudo é permitido, desde que você saiba o porquê que você está utilizando aquilo. Então, da relação agora citada, da cadeira extensora, pensando numa dominância de joelho, você percebe claramente a necessidade também para uma melhora de eficiência multi-segmentos aí, trabalhando em conjunto para poder, de fato, trazer melhor capacidade para enfrentar o dia a dia, o esporte, diante dessa relação sempre de forças externas e forças internas. Quando eu digo forças internas, é o próprio músculo, é a própria relação de ligamento, é a própria resposta neuronal, via medula, aferência e aferência, respostas rápidas que o nosso corpo tem que ter diante da previsibilidade e diante da imprevisibilidade. Então, a gente tem esse conceito aí, que o treinamento multicomponente, o treinamento multifuncional ou treinamento funcional, ele possui uma característica multiplanar, ele possui uma característica multissegmentar e ele possui uma característica cíclica e acíclica. Eu não entendi. A cíclica é quando há um gesto repetitivo no qual não tem mudanças durante o percurso, no caso de uma linha linear. Exemplo típico, uma corrida. Uma corrida no qual você tem uma constância de movimento aí. E aí você tem uma relação cíclica, pensando em atividade. Na relação acíclica, você há um comportamento de mudanças durante aí o percurso, tanto segmentar, quanto também do movimento como um todo propriamente dito. Onde você percebe isso claramente, é o que a gente chama de déficit entre a relação de linearidade e uma relação acíclica. Exemplo. Exemplo do teste de 20 metros lançado, que é utilizado muito no futebol ou esporte geral ou aplicação para o dia a dia. Você pega o sujeito, pede para ele realizar os 20 metros lançados, ou seja, ele vem num trote, aí ele dispara no ponto de saída e termina no ponto de chegada. Legal, pega o tempo. E aí você vai realizar agora os mesmos 20 metros em forma de zigue-zague, numa condição agora que vai envolver também a capacidade de agilidade, mudanças de direções. E aí o que vai acontecer? É uma diferença no tempo, na unidade de tempo em segundos, numa linha e numa relação de zigue-zague. Quanto mais tiver distante essa relação do tempo, do linear e a de agilidade, há um déficit. E aí quanto mais treinado o sujeito for em condições de mudanças de direção, você vai percebendo que esse déficit tende a diminuir. E isso é importante para todas as atividades, incluindo principalmente o esporte. Então quando a gente entende que o treinamento então, dito funcional, multicomponente ou multifuncional, ele envolve várias questões para analisar. Ele envolve as relações biomecânicas, bioquímicas, fisiológicas, nutricionais, envolve também as questões psicológicas como foi mencionada, mas pensando agora na capacidade biomotora funcional, que é onde você pega tudo isso e agora vai treinar o teu aluno, seja para saúde ou para desempenho, aí envolve as capacidades centrais, força e N manifestações da força, força de resistência, resistência da força, força potência, chamada de força rápida, força máxima, potência muscular, e envolve também velocidade, tudo isso faz parte do componente força, que envolve não só saúde, mas ela envolve também desempenho. E aí é uma necessidade também de trabalho de resistência, tanto uma condição mais de contribuição aeróbia, como também de contribuição anaeróbia. Então nós poderíamos trabalhar exercícios de condição endurance, por exemplo, numa esteira ou numa bike, dentro de uma funcionalidade mais de contribuição aeróbia, porque tudo tem a presença do oxigênio, show de bola, mas existem momentos que você agora tem uma contribuição mais anaeróbia, você está utilizando mais glicose como substrato energético para gerar energia de trabalho. Então significa que há uma necessidade de trabalhar também as relações metabólicas diante da imposição do treinamento multicomponente ou multifuncional ou treinamento funcional. E também nem se fala dos trabalhos de flexibilidade envolvidos aí. Por isso que a importância de você preparar o corpo diante dessas relações das forças externas e forças internas. E esse preparar o corpo é justamente os trabalhos de mobilidade e trabalhos de flexibilidade, que envolvem, na verdade, o conceito de flexibilidade é uma capacidade. Então significa que você tem que dar a capacidade do músculo, ele ter o que? A capacidade de distensibilidade do mesmo e, obviamente, a tua capacidade de plasticidade, de voltar à condição inicial, mas que as articulações permitam as amplitudes funcionalmente serem realizadas. Isso é um tesão para nós. Porque você percebe que essa base de construção do corpo, dos princípios de melhorar as funções das articulações, melhorar as funções, segmentos musculares diante do componente flexibilidade, hoje ela está sendo muito bem vista. Mas há um tempo atrás, os componentes de flexibilidade, dentre eles que foram citados aí, eram deixados de lado. Por isso que você vê muito desequilíbrio em relação, propriamente dita, ao treinamento na prática. Onde você percebe isso? É quando você bota o sujeito para agachar. Muitas vezes você percebe que o sujeito, na verdade, ele não consegue agachar, não é por falta de força, é por uma perda, literalmente, da função mobilidade do tornozelo ou de uma relação da estabilidade adequada que o corpo tem que ter para manter uma boa capacidade de vencer as forças externas. Então, quando a gente pega todo esse empanhado do treinamento multicomponente, multifuncional, treinamento funcional, o que muda do dito treinamento, o qual eu tenho um tesão enorme no treinamento, a minha paixão em tudo que eu estudo de fisiologia, tudo que eu sou atrevido em estudar de movimento, tudo que eu estudo de coisas de saúde, a minha base é treinamento. Então, eu tenho uma paixão por treinamento. Então, quando eu vou estudar, por exemplo, a Bidala, que é um dos pais para mim do alongamento e do conceito de flexibilidade, por que eu estudo a Bidala como uma autoridade no Brasil? Porque eu sei da importância da função flexibilidade para a melhora das aptidões, tanto da saúde quanto do desempenho. Então, quando, por exemplo, eu vou estudar Antônio Carlos Gomes, que para mim é um dos papas, assim como também o Torres, o Guedes aqui, o Torres, o Fernando Torres e o Guedes, eu vejo essas pessoas como colunas do treinamento brasileiro, porque são pessoas barbantes, são pessoas que construíram o nosso treinamento. Então, esses conceitos que são enraizados na nossa cultura do treinamento, eles não podem ser perdidos em relação a isso. Por isso que, assim, quando você pensa em treinamento funcional, diante desse leque, aí vem a pergunta, e aonde entra os métodos? Quais são os melhores métodos para o treinamento funcional? Puxa, entenda o seguinte, primeiro, vamos conceituar o método. Método, na verdade, são procedimentos, procedimentos diante das variáveis agudas do treinamento, como, por exemplo, volume, intensidade, densidade, velocidade, de execução, intervalo entre séries, intervalo entre exercícios, ação muscular envolvida e a tua cadência envolvida na mesma. Então, quando a gente pensa em métodos, são procedimentos que nós, preparadores físicos e treinadores, utilizamos para trazer um único objetivo, a melhora da eficiência motora e, obviamente, o equilíbrio para não trazer sobrecargas desnecessárias para o funcionamento adequado do nosso corpo. Então, eu vou usar um exemplo bem clássico pensando agora na função. É muito comum na musculação os sujeitos trabalharem a relação IC, ou seja, há um grande volume principalmente para membros inferiores sobre o quadríceps, até porque ele tem maior capacidade de força, porque ele tem mais músculo envolvido e um volume menor nos posteriores de coxa. Isso é ruim? Claro que é, porque aí traz um desequilíbrio das funções, no qual há uma relação de dominância do joelho e também, obviamente, há trabalho de dominância do quadril somado ao joelho. O que eu quero dizer com isso? Se você não adequar os volumes assertivos nessa função, acaba trazendo uma sobrecarga mecânica desnecessária para a articulação do joelho, que é muito comum em esportes. Mas na musculação, pensando em estética, também é muito comum. É quando você observa grandes respostas hipertróficas sobre o quadríceps, e respostas muito menores no posteriores de coxa. Mas quando você vai analisar os volumes que são aplicados nessa relação em ser, está claramente de uma maneira desorganizada. Obviamente, alguém vai pagar o pato. Quem vai pagar o pato é a articulação que está sendo mais exposta diante do estresse do treinamento. No caso, se está do joelho. Então, a gente percebe, de novo, para fechar tudo isso daqui, e aí a gente lança as perguntas. Trabalhar treinamento funcional, trabalhar treinamento multicomponente, trabalhar treinamento multifuncional, ela envolve treinamento. Envolve procedimentos das variáveis agudas das variáveis agudas do treinamento. Treinamento old school, treinamento raiz. Voltar à base do treinamento. Terceiro, entender que há uma relação de estímulo, quebra da homeostase, ajustes ou positivos ou negativos do que foi imposto. Imposto do quê? Das forças externas. No caso, equipamento, ação da gravidade, elástico, aparelho guiado, aparelho livre, próprio corpo, no qual vai ter uma possibilidade do teu corpo agora gerar uma estabilidade diante dessa imposição das forças externas. Quem é que vai fazer isso? Forças internas. Músculo, articulação, ligamento. Gerando capacidade de estabilizar o que está sendo instabilizado. Olha que louco, hein? Está gerando o ambiente de instabilidade para o teu corpo se estabilizar. E abre depois algumas perguntas aí para isso. Entendendo que essa relação de forças internas sobre forças internas, ela envolve relação multiplanares, plano frontal, plano sagital, plano transversal, eixos e os seus movimentos propriamente ditos. Multissegmentares numa relação acíclica em relação aos movimentos. porque só o fato de eu estar fazendo isso também há componentes acíclicos aqui. E tudo isso é aplicado agora no contexto do quê? Das capacidades, força e as suas N manifestações, a resistência, a aeróbia e a anaeróbia e a capacidade chamada também de flexibilidade. Todas elas com o único objetivo, melhorar o sujeito na aptidão sobre saúde e desempenho esportivo. Então, de uma maneira conceitual, eu tenho a convicção agora que você consegue entender o quanto que a tua ação, o quanto que a tua perícia é extremamente importante para a atuação de mercado. Então, você vai falar assim, Léo, quer dizer que tudo pode ser feito? Falei, tudo quando você tem uma boa justificativa embasada em ciência. Você pode me dar um exemplo? Posso. Posso dar um exemplo. Nesse período aqui, o que é melhor para melhor adaptidão das minhas funções aí metabólicas e saúde cardiovascular, por exemplo? Já que a literatura apresenta que o isolamento me leva a um decréscimo sobre a minha capacidade cardiovascular semanalmente. Cada vez que eu fico mais parado, eu vou trazendo mais descondicionamento para a minha saúde cardiovascular. E para quem já é treinado, perde desempenho. E para quem já é sedentário, ele vai agravar o que ele já tem. Ou seja, ele está mais sensível a possibilidades aí diante do que? Ué, diante de qualquer infecção. Então, o que é melhor para esse sujeito? Será que é melhor eu pegar agora e pedir para ele fazer polichinelo, burpe, corda, pedir para ele ficar agora pegando bananeira de cabeça para baixo, bola de mito sinibol? Não. Se você for prestar atenção em tudo que eu falei, envolve de fato forças internas, forças externas, capacidades envolvidas, mas para esse sujeito, o que é de fato eficiente para aquele momento? Bom, para aquele momento, atividades leves. E essas atividades leves, obviamente, que são atividades que tragam prazer e satisfação no qual você tem que tomar cuidado para ver qual é a magnitude dessa força externa que está sendo aplicada para o sujeito. Por que eu estou falando isso? Porque quando você tem um sujeito agora pensando na função de melhora dele agora no período de isolamento, num treinamento multicomponente, particularmente, eu pegaria um idoso, eu trabalharia com o idoso, pedindo para ele fazer as atividades laborais na casa. Exemplo, me ajuda a limpar aqui o chão, ô, seu João? E ele pega uma vassourinha e começa a limpar o chão. Aí ele descansa um pouquinho e aí nesse intervalo eu trago, por exemplo, dupla tarefas cognitivas. O que é dupla tarefa cognitiva? Pô, seu João, fala um pouquinho na época prisioneira do Exército ou sobre o seu período de faculdade, qual matéria que você gostava mais? Ou seja, despertar memória lá de trás e trazendo também memórias do momento sobre a vida dele com os netos, sobre o comportamento dele em relação à aposentadoria, o que ele faz. Isso é dupla tarefa. Isso é funcional, isso é multicomponente, porque você tem a melhora da capacidade cardiovascular, mobilidade, lixo anubial, melhora cardiovascular e melhora cognitiva. Vocês estão percebendo o quanto que treinamento funcional, vocês têm que sair um pouco do que é colocado talvez numa mídia, uma midiática do próprio treinamento funcional, porque não é isso. Entenda o que eu estou falando, nada mais é do que o velho feijão com arroz bem feito. Não mudou absolutamente nada. O que avançou foi a ciência investigativa e graças a Deus a tecnologia que trouxe uma reconfiguração para facilitar os nossos controles de carga. Então alguém chega assim, ah, melhorei a função. Por exemplo, a minha sogra está chegando aqui. Legal. É funcional o que ela fez agora? Nossa, como é que a tua sogra saiu? É fantástico. Por quê? Porque ela está numa relação de isolamento e chegou meu filho e falou assim, vó, vamos no correio. O correio é três quadras daqui. Na minha rua não tem ninguém, tem uns gatos pingados. O que ela tem que fazer? Vai, vai. Por quê? Porque ela tem que ter contato social, mesmo a distância entre as pessoas. Mas ela tem que ter o que? A exposição, por exemplo, do sol, que é importante para o sistema imune, vitamina D, que agora está falando tudo de novo. Coisas antigas, né? Da importância. Agora, isso é funcional? Sim, é extremamente funcional. Porque melhora a vida dessa pessoa bio, psico, sociocultural. Então, olha que sensacional tudo que foi falado aí. Por isso que eu quero desafiar você aí. Prestem atenção. Não existe receita de bolo. Não dá. O que existe agora, literalmente, é sentar a bunda na cadeira, estudar o que nós já publicamos lá de trás do treinamento desportivo, repaginar com o que hoje é apresentado em evidências científicas e aplicar no teu sujeito cada caso é um caso. Preste atenção. Cada caso é um caso. Não se permita colocar ctrl-c, ctrl-v. Cada caso é um caso. Então, treinamento funcional, treinamento com multicomponente, treinamento multifuncional, na minha leitura, ela é algo muito integral, que é o que eu coloquei aqui para vocês. Deu para entender? Vocês conseguiram compreender a profundidade do que é? E aí, quando a gente pensa em estrutura de treinamento, pensando em sessão, é óbvio. É óbvio que há uma montagem, pelo menos, plausível para nós entendermos um pouquinho. O primeiro ponto para você entender nessa montagem plausível é o que? Todos os trabalhos que devem ser iniciados em qualquer campo do treinamento é preparar o corpo num aquecimento funcional. Funcional de quê? De mobilidade. De quê? De ativação do sistema nervoso simpático. De quê? De elasticidade do músculo de uma maneira branda, suave, mas que permita o corpo agora ter condições para maior sobrecarga que vai ser imposta na parte principal da sessão. Então você quer dizer o quê, Léo? Eu quero dizer que você tem que preparar o pé, eu quero dizer que você tem que preparar o tornozelo, joelho, quadril, eu quero dizer que você tem que preparar escápulo, articulação do ombro, cervical, eu quero dizer que você tem que aumentar a temperatura, e não é isso que vai trazer perda de desempenho quando você sabe ter monitoramento de cargas adequadas. todos os trabalhos sequenciais a isso são trabalhos de educação. Educação, o que é educar o corpo? São os trabalhos educativos e técnicos. Todos os trabalhos de aprendizagem de movimento, de explicação de algo complexo, ela parte após o aquecimento funcional nesse sentido que eu deixei claro para vocês. Então, por exemplo, você vai ensinar o sujeito a aprender a fazer uma marcha adequada. É esse momento que vem a partir da sessão do treinamento. Ensinar o que é marcha pelo método primeiro expositivo que pode ser otimizado. Qual outro método? O método demonstrativo. O personal demonstra e depois mostra agora o sujeito o quanto que ele aprendeu. Mas antes disso tudo, deixa ele realizar a marcha. Deixa agora ele mostrar a experiência que ele tem da relação de forças externas e forças internas. Filma essa marcha inicial e aí você apresenta agora uma marcha ideal e pede para ele entender aonde ele percebeu erros, talvez, na mecânica de trabalho. Tudo isso é funcional e, obviamente, esses trabalhos devem ser antes e depois entre as capacidades que você vai trabalhar como maior volume e pondo mais estresse. Que pode ser de força, pode ser de resistência, pode ser até a própria flexibilidade e assim a gente percebe que treinamento para mim é um tesão. Tá bom? Então, eu encerro a minha parte aí e aí a gente lança algumas perguntas aí. Tá bom? Vamos lá. O coach Tiago está perguntando para o Marcelo, se o Marcelo estiver online aí, qual o grau de importância a ser dado no princípio da individualidade na elaboração da prescrição da sessão de treino funcional. Marcelão, você tem dois caminhos aí para responder. Eu te dou como opção se você tiver me ouvindo. O primeiro caminho é tentar escrever. O segundo caminho é você mandar depois um áudio pessoal para o coach. Vê qual que você opta aí. Manda ver. Só me responde aí o que você vai fazer. Aí, enquanto você está escrevendo, escreve aí. eu posso respondendo o que eu acho e você vai respondendo aí escrito? Só me dá um ok. Você vai escrevendo e eu vou falando o que eu acho. É isso? Então, vamos lá. Tiago, enquanto o Marcelo está escrevendo a tua resposta, deixa eu te falar um negócio. o princípio da individualidade e as suas diretrizes que são impostas às vezes por várias escolas aí, tanto do esporte ou da medicina do esporte, posso escrever aqui e depois me procurar pelo WhatsApp se precisar. Faz as duas coisas, tá bom? Beleza. Aí, quem quiser o WhatsApp do Marcelão, ele está lá. Olha, a individualidade, ela parte do seguinte princípio, pelo menos para mim. É indivíduo. É indivíduo para indivíduo. O grande ponto aí, para mim, não é a individualidade, porque a individualidade é uma coisa óbvia, é indivíduo, é pessoa para pessoa. Agora, não significa que foi eficiente e que nem foi personalizado essa individualidade. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, mas ela é um indivíduo para indivíduo. Agora, o que é importante para mim é a variabilidade interindividual. O que é a variabilidade interindividual? Por exemplo, eu vou trabalhar a capacidade de resistência à aeróbia. De que maneira? Eu vou trabalhar no meio bicicleta. De que forma? Intervalada intensiva. Show de bola. Mas eu estou usando qual ergômetro? Ciclergômetro. Legal. Então, eu estou trabalhando dentro da individualidade. Resistência, resistência à aeróbia, usando o ciclergômetro e usando agora o método intervalado intensivo. Show. Agora, quem diz que o cara gosta de andar de bicicleta? Ele odeia bicicleta. E aí, o que acontece? Ele não vai ter a plena eficiência funcional para o gesto. O que ele gosta? Ele é corredor. Então, por que você põe o cara para fazer bicicleta? Você percebe que a variabilidade interindividual para trazer melhora desse componente de resistência há de entender o que o teu aluno, o teu atleta, ele está, tem o prazer de fazer o que ele se propõe a fazer com excelência. Tá? Ó, o Marcelo respondeu, todo treino tem que ser individual e personalizado de acordo com a necessidade. Regredindo e progredindo, adaptando o movimento para a melhora da performance e rendimento do aluno. Show de bola. do personal está perguntando, Léo, existe algum protocolo de teste funcional com a própria força do corpo? Vários protocolos, vários protocolos. Do personal, depois me procura no Telegram ou no Direct. Eu tenho o prazer de encaminhar para vocês algumas possibilidades de protocolos para avaliar aí, tá bom? princípios básicos, isso já falamos. Legal. Outra pergunta aí para nós. Vamos lá? Aí a gente esclarece um pouquinho mais. O Marcelo se colocou à disposição para estar respondendo pelo WhatsApp, respondendo também pelo Direct. Legal, Du, manda para mim. Vamos lá? Mais alguma consideração? Como é que vocês estão? Trazem algumas questões para mim? Eu acho que esse tema é extremamente importante para todo mundo. treinamento funcional, estrutura. Eu trouxe um olhar aí na perspectiva do treinamento, da fisiologia do treinamento. Mando sim, pode deixar, Manuela. Eu mando lá. Eu vou mandar algumas aulas que eu dou de treinamento multicomponente ou multifuncional ou funcional para vocês aí do grupo do Telegram. Alguma pergunta? Vamos lá? Alguma consideração? Vamos lá? Vamos lá, que acho que é o momento de comentar. Então, o treinamento multicomponente ou multifuncional ou funcional para a dona de casa, eu costumo dizer que a dona de casa, na verdade, a gente acha que elas vivem numa inatividade, mas a dona de casa tem uma atividade muito, muito ativa. Na verdade, ela tem um gasto energético, principalmente em períodos que tem que fazer faxina, limpeza, obviamente o corpo dela também vai se adaptando. Então, se a gente for pensar aí talvez nesse processo de quebra do homeostase, eu acho mais importante para uma dona de casa é as variabilidades no qual, usualmente, ela não realiza. Eu acho que esse é o ponto. Então, eu acho que talvez trazer desafios maiores para uma dona de casa, por exemplo, ao invés de ir na padaria X, vai na padaria 3X, que é três quadras daqui. Então, são possibilidades de variações aí. Sobre a parte final do treinamento, qual que é a melhor estratégia? Então, não tenha medo, viu, Manuela, de alongar pós-treinamento. O alongamento que você está utilizando ali, muito pelo contrário, ele traz um reajuste, um realinhamento. Na verdade, ele reajusta, literalmente, a desorganização do estresse imposto sobre o tecido muscular. Obviamente que é de uma maneira suave esse alongamento. Mas é muito importante. Eu gosto do alongamento suave pós-exercício, justamente para trazer melhor recuperação muscular diante de algo que foi desorganizado. Ela melhora a funcionalidade de recuperação. É isso aí. O Marcelo comentou, fechou. Temos que pensar na funcionalidade do movimento e preparar a aluna para suas atividades diárias. Show de bola. O Marcelão está interagindo com a gente da melhor forma possível, mesmo que o Instagram quebrou a gente aí no meio. Mas vamos lá. Outra pergunta aí para a gente. Treinamento funcional é importante fazer seis dias na semana circuito? Toma cuidado, porque quando a gente fala de circuito funcional, a minha preocupação, eu entendi o que você quis dizer, é tentar colocar várias capacidades funcionais aí, obviamente, numa mesma sessão. Eu só tomo um pouco de cautela nesse sentido para ver o volume e a magnitude do estresse que você tem imposto sobre essas capacidades. E principalmente, como é que você vai trabalhar os intervalos entre elas? E qual é o nível de estresse que você está impondo sobre essa sessão? Por isso que, em outro momento, eu vou falar sobre monitoramento de carga de treinamento, principalmente aplicado ao treinamento funcional. Está aí o Fábio, amigo pessoal, querido, viajando pela fisiologia, uma referência para mim. foi meu professor, é um exemplo de ser humano e tem me ajudado muito aí. Vamos a outras perguntas aí. Qual seria a diferença de treinamento força e treinamento funcional? Nenhuma. Para mim, nenhuma. A força, ela faz parte do componente de função. Então, você vai ter uma melhora da função pela capacidade de força e as suas manifestações. Então, é isso aí. Voltar ao velho à escola do treinamento. A gente trouxe nomes bonitos aí para várias coisas. Nada mais, nada menos do que isso. O Marcelão colocou também alongamento, mobilidade dinâmica no final da aula. Então, o Marcelão, ele corroborou com o que eu falei, tá? Mais alguma pergunta? Ah, eu não vou entrar muito em questão de análise de movimento no agachamento púlgaro. Sabe por quê? Porque não é muita minha competência. Deixa para o pessoal da biomecânica, da Cinesio, o Sonsim, o Zorzi, essa turminha aí, acho que o Fábio, o Cildini, acho que eles têm mais propriedade para poder falar. São treinos na areia de circuito. Outra problemática, né? O personal Badu, circuito em areia, puxa, tem que tomar muito cuidado, né? Porque ele é um ambiente de solo que envolve mais instabilidade. Então, a minha pergunta é, será que as articulações estão preparadas diante de tanta instabilidade? Não estou dizendo que você não deva fazer, mas há uma diferença de você fazer um trabalho na areia, numa linha reta e um trabalho na areia com mudança de direção. E isso tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a musculatura, ela não consegue gerar a estabilidade suficiente dessa articulação dominante que está sendo envolvida. Quem que vai pagar o pato? Ligamento e tecidos moles. Em outras palavras, pode ocorrer, pode ocorrer uma possibilidade maior de que rompimento, por exemplo, de ligamento cruzado. Treinamento e grupo. Eu acho fantástico desde que você saiba controlar carga de treinamento. Eu vou dar uma live um pouco mais para frente, ou um curso de live class pelo Telegram de monitoramento de carga no treinamento personalizado e treinamentos em grupos. Eu acho um tema extremamente pertinente. Acho que vale a perante para você estudar. treino circuitado precisa de muito cuidado porque envolve vários indivíduos e várias capacidades. Exatamente. E aí parte do princípio. Será que você avaliou as N capacidades de uma maneira adequada? E será que esse análise avaliativo que você fez, qual foi o diagnóstico e sobre uma prescrição agora da variabilidade interindividual? Então, dá muito trabalho trabalhar em grupo. Então, assim, ah, eu estou trabalhando com 30, 40 pessoas num grupo. Quantos estão te ajudando? só eu. Puxa vida, então você é Deus. Por que eu digo isso? Porque você tem uma unipresença em todas as intervenções ali. E é muito difícil isso. Então, há uma necessidade de você entender o aspecto qualitativo e quantitativo. Você fala assim, ah, o sujeito está realizando um minuto. Beleza, mas um minuto e qual é a percepção? Qual é a relação de estabilidade do corpo dele? qual é o padrão de um movimento que ele está realizando nesse agachamento livre aí ou saltitos, né? Então, é muita coisa para se pensar. É isso que o Marcelo falou. Treino em grupo, o volume deve ser adequado à turma e a qualidade imposta deve ser individual para cada aluno. Por isso que é difícil você ter muita gente num único grupo. Aí a necessidade de você ter várias pessoas te auxiliando aí com a mesma missão e visão que você tem. Eu vejo que os professores deixaram de fazer teste de força máxima para escrever o treino. Então, não há necessidade do teste de força máxima para encontrar a força máxima estimada. Você pode utilizar outros protocolos que eu acho talvez mais aplicáveis como teste de repetição ou um teste que a gente analisa por velocidade de deslocamento tanto no supino quanto no agachamento. Quando eu for falar sobre a aula de monitoramento de carga eu vou apresentar esses testes para vocês aí. Vamos lá. Oi, tudo bem? Como é que você está, Lu? Beleza? Como é que está tranquilo aí? Minha família está tudo bem? Beleza. Vamos lá. É legal, né? Os alunos de pós aí estão se apresentando e ouvir o Gray, Talu aí. Tem um monte de gente aí que foi meu aluno de pós. Fico muito feliz por isso. Pode ser também. Quais sistemas de treinamento você mais utiliza com o seu aluno? Ó, sistemas de treinamento eu costumo dizer de uma maneira bem simplista. Uma das maneiras que eu enxergo dos sistemas de treinamento. Uma das maneiras. Ou ele é seriado ou ele é circuitado chamado também de passagem. Então, parte do princípio de como que você vai aplicar. Se ele vai ser por sério ou se ele vai ser de uma maneira de passagem ou circuitado. Léo, a média dos brasileiros está aumentando. Alguns estudos afirmam que a média para 2050 será de 120 anos. Que bom. O que diz a respeito então? É um nicho de mercado tremendo. Eu estou focado 100% agora em idosos. Eu estou abrindo um espaço aqui em São Paulo na Vila Leopoldina só para grupos de atendimentos especiais. Vou dizer esse termo. Que foca mais em idoso. Obviamente idoso saudável e não saudável. Porque é um público extremamente importante aí. personal Bruno eu não entendi só os pontos de interrogação. Explica melhor para mim aí. O Marcelo está dizendo um aluno de personal trainer geralmente é mais difícil de você preparar. Porque no dia ele utiliza todas as vias metabólicas. Já um atleta fica mais fácil. Porque as vias metabólicas para a execução do esporte são mais direcionadas. Legal. Floribola o Bruno também. Sou apaixonado por idosos aí. Idoso, né? Por exemplo. O que é o idoso? O que é uma perda muito significante de função do idoso? Força. Força. O que vai fazer o idoso ficar acamado e ter uma possibilidade de adquirir por exemplo uma complicação inflamatória pulmonar por ficar acamado deitado? Queda. E como é que evita a queda? Melhora da força. força rápida, potência. Então isso faz parte do treinamento para idosos. Então não adianta pegar o idoso e fazer resistência de força. Pedir para ele ficar fazendo 20 repetições no leg press. Isso funcionalmente é importante para uma etapa do treinamento. Mas funcionalmente também ele deixa de ser mais importante em outra etapa do processo da vida dele. Então tem que saber trabalhar bem isso daí. Obrigado, Daniel. Deus abençoe você também. Legal. Show de bola. Isso aí, Marcelão. Marcelo corrobora com a mesma ideia. Que horas são aí, gente? Me dá o horário aí só para não ver quanto tempo a gente tem. A gente tem uma hora de live, né? Começamos as... Deu atrasadinha aí, né? Então a gente tem... Acho que a gente começou umas 3h10, 3h12. Que horas são agora? Alguém consegue passar o horário? Só para a gente ver como é que a gente está para responder mais perguntas aí. Só me passa o horário aí, Marcelão, alguém? Agora é um... Não, não pode ser. É que você deve morar em Manaus. Geralmente o pessoal de Manaus é uma hora a menos. Que horas são agora? 4h05, então? É, em Manaus. É isso mesmo. Geralmente Manaus, Campo Grande, é tudo diferente. Cuiabá também. Legal. 4h05. Show de bola. A gente tem ainda mais duas perguntas aí. Vamos tentar fazer mais duas perguntas e a gente fecha? Isso, é isso mesmo. Lá do Grosso do Sul. Show de bola. Campo Grande, né? Eu dei muita aula ali no Instituto Torres, né? Durante quase 6 anos eu dei muita aula de pós lá. Eu posso tentar ver, Marcelão. Deixa eu ver aqui, ó. O Marcelão vai tentar entrar de novo nesses momentos finais aí. Preciso reduzir meu treino nessa época. Repasse a pergunta, professor, que eu não entendi. Marcelão, tá ao vivo? Tô ao vivo. Você tá me ouvindo aí bem? Tô, até que enfim, Marcelão. Que bom. Pelo menos depois você faz as considerações finais aí. É. Mas pelo menos assim pra pessoas interagirem, conversarem, né? Acho que foi bem válido aí. Bem legal. Bem legal mesmo, cara. Você falou bonito demais, como sempre. Eu minto bem, eu minto bem. Você mente bem, eu também. E legal que você conseguiu explicar de uma maneira bem fácil, né? Pro pessoal entender. Pra entender, né? Entender que não é uma roleta russa e não é, de fato, um jogo de Ctrl-C, Ctrl-V, né? Envolve muitas variáveis pra analisar. É verdade, né? Você tava falando de metodologias de treino, né? Qual o melhor tipo de treinamento funcional? Qual o melhor método? Eu vejo, Léo, da seguinte maneira. Existe um milhão de métodos, de metodologias, né? Existe o marco funcional, o CORE 360, o Funcional Circuit. Eu acho, eu acredito que todas as metodologias são muito válidas. E o que o professor, o que tá aprendendo nossos professores do mercado precisa é o quê? É aprender todas as metodologias e colocar em prática o que encaixa dentro da aula dele pros alunos deles. Entendeu? Então, assim, não tem o melhor ou o pior. Tem que todos agregam pro treinamento, né? Então... A gente poderia dizer assim. A gente poderia dizer assim. A gente poderia dizer assim. Você tá me ouvindo, Marcelão? Manda um beijo pra mim, se você tá me ouvindo. Manda um beijo pra mim. Te amo, né? Isso. Sempre eu gosto. A gente poderia dizer que a metodologia é o DNA do treinador, né? É o que ele deslumbra de uma verdade que ele buscou em várias evidências, mas que, de fato, é o DNA dele. Então, é assim. Eu, quando dei aula na graduação, o meu sonho pra todo aluno da graduação é ele ter a metodologia dele. É ele pegar todo o leque de informações do campo acadêmico e científico e ele gerar uma metodologia dele. Fazer o livro da história dele. Então, agora, pra fazer o livro da história dele, há uma necessidade de estudar o que já existe pra poder agora trazer uma nova maneira de aplicar através do que já tem. Então, por exemplo, o Marcelo não é igual o Léo e nem o Léo é igual o Marcelo. Eu tenho um jeito de lidar com pessoas diferentes do Marcelo. Eu tenho uma maneira de fazer uma aula expositiva diferente do Marcelo. E, obviamente, que eu construí uma metodologia baseada nisso, até no meu atendimento. Então, o sonho meu, o sonho do Marcelo e todo mundo que sonha no crescimento da educação física é que nós sejamos um celeiro de multiplicadores de metodologias, que você faça história, que você seja lembrado pelo que você fez e pelo que você é. Esse é o grande sonho aí de quem trabalha com o treinamento. O Marcelão caiu de novo, mas acho que todo mundo ouviu, né? Legal, né? Acho que deu pra esclarecer bastante. Vamos só mais uma pergunta e a gente encerra? Eu corro o risco de ser interrompido pelo Instagram. Tá? Então, o do Marcelo caiu de novo. Eu vou deixar salvo essa live aqui no meu story aí no YouTube. Entra na minha bio, entra no Telegram. Hoje, às seis horas, sete horas, vai ter o sorteio da Live Class. Foram premiados dois amigos aí que estão participando do sorteio, né? Que é uma aula de obesidade. Ainda está aberta essa aula de obesidade. É só entrar na minha bio lá que está apresentando lá, tá? Então, é isso aí. Você trabalha coordenação e agilidade com idosos? Sim, extremamente importante. Extremamente importante. Obviamente que tem um momento certo de aplicar tudo isso daí, mas deve ser realizado sim, tá bom? Marcelo está aí também ainda. Vamos mais uma, uma ou duas perguntas aí. Imagina, obrigado você aí, pessoal de Manaus. Provavelmente, eu fiz uma live muito bacana com o Cref 8 da região de Manaus pelo Jean. Puxa, foi muito legal. Falei sobre isolamento, sistema imune e exercício físico. Nessa época que nem sabe se estamos infectados com esse vídeo, preciso resumir o treino. Ah, mantém seu treino moderado, professor. não deixa de treinar, tá? Evite treinos hoje, eu acho que não há uma necessidade de treinos de grande intensidade imposta, mas mantenha uma regularidade, tá? Uma regularidade. Acho que o ponto é esse, não ficar parado de hipótese alguma. Não dá pra eu prever quanto tempo após exercício a perda de gordura e calorias. Aí já é uma outra discussão pra gente poder entrar que é oxidação de gordura após exercício. A importância de trabalhar a mobilidade, então, muito importante, mobilidade articular, melhora de líquido sinuvial, entendendo que o idoso ele tem, por característica, tem maior tecido conjuntivo, então ele tem maior rigidez do músculo, então há uma necessidade de maior cautela e volume sobre flexibilidade que envolve mobilidade, tá? Professor, quais adaptações e cuidados que devem ser tomados quando falamos de atingir os objetivos dos clientes? Bom senso, bom senso, porque o teu cliente ele vai vir com grande expectativa de querer emagrecer ou ficar forte, então a gente tem que ter cautela. Gente, falta 20 segundos, eu quero agradecer ao professor Marcelo, agradecer de coração a todos que estão presentes, que Deus abençoe muito vocês, obrigado pela presença,